The Devil In I é a quarta música e o primeiro single oficial do álbum The Great Chapter. No clipe The Devil In I, podemos ver os integrantes do Slipknot dentro de um manicômio, usando suas máscaras antigas do álbum All Hope Is Gone. E o que podemos notar é que a maioria dos integrantes parece estar numa espécie de reflexão, separados cada um em uma sala específica usando roupas brancas. E todos me aparentam estar bastante tranquilos, inclusive. E também nos é apresentada ao mesmo tempo a banda em movimento, executando a música acompanhada de vários loucos vestidos no que parece uma mistura de múmias com camisas de força, pelos quais carregam um novo símbolo de S com cabeças de bode da banda, é... essa roupa... nesse trem aí. E em cada sala ou ambiente de cada entregante da banda, podemos notar que duas mulheres numa espécie de capa vermelha circulam por todos os lugares durante o clipe. Mulheres essas, meus amigos, que são as mesmas duas mulheres do clipe The Negative One. Saca só as fotos e dê uma comparadinha nos olhos. Com certeza devem ser as mesmas duas garotas do outro clipe. E no clipe The Negative One, elas seguram dois bodes, um branco e um preto. O que esses dois bodes simbolizam? Pô, e Joey? Não. Bom, não sei, vamos voltar ao clipe The Devil In I. Mas não são somente essas duas mulheres de capa vermelha que circulam pelas salas e corredores do clipe. Temos também os dois novos integrantes da banda, numa espécie de cadeira de rodas. E aparentemente, bastante debilitados. Mais pra frente do clipe, podemos acompanhar cada integrante se destruindo ou sendo morto. Sid, por exemplo, mesmo não usando a sua cyber máscara do Alves One, come sua própria carne, arranca seus dedos de uma forma bem doentia. Que delícia de carne, cara! Como eu sou gostoso! Mas o que essas mortes ou suicídios simbolizam? Bem, galera, nada mais e nada menos que o renascimento de cada integrante. O renascimento do Slipknot. A maioria estão usando essas máscaras do Alves One. Corey, por exemplo, está em uma sala com uma mesa usando a sua inconfundível máscara do Alves One. E ele fica observando ou lendo um papel por um tempo, até que ele abre a gaveta desta mesa e retira de geral um detonador. Em determinado momento do clipe, ele olha para a câmera, inclinando levemente a cabeça, como se fosse um adeus ou algo que deveria ser feito, eu diria. E... Detona a porra toda! What the f... Essa detonação do Corey usando sua máscara do Alves One, para mim simboliza o fim da era Alves One. Album que o próprio Slipknot declarou não ser o álbum favorito deles. Um álbum que foi fácil de fazer, mas que deixou um gosto amargo, segundo alguns integrantes da banda. Klau já declarou que Alves One, ou Toda Esperança Está Perdida, traduzido, era um péssimo título para um álbum, e durante a turner deste álbum, Klau perdeu o pai e a mãe. Eu vou deixar um link na descrição para vocês conferirem o vídeo e entenderem um pouco mais do porquê o Ruppknot é o álbum menos querido pelos integrantes da banda. Você lembra bem lá atrás deste vídeo, quando eu falei umas besteiras sobre sacramento... Pois bem, sacramento é um ato religioso com a finalidade da santificação, blá blá blá. E como eu já mencionei antes, o católico tem sete, mas creio eu que o Slipknot deve ter um código próprio, porque acredito eu, alguns deles seriam uma forma de diferente de batismo. E o outro é a confirmação. Quer uma prova? Todos os sete integrantes originais do Slipknot esfaquiam os dois novos integrantes que estão extremamente debilitados, mas que em seguida já aparecem executando a música junto com os outros sete em seus devidos instrumentos. Bom, eu chamaria isso de ritual de iniciação, ou como falando sobre sacramento, isso seria uma forma peculiar de batismo. Eu sei que pode parecer tosco do jeito que eu estou falando, mas liga alguns pontos da música e do clipe, e você verá que não sou tão louco e paranoico quanto eu pareço. Ou talvez eu seja. O outro passo do sacramento ou código do Slipknot seria a confirmação, mas a confirmação que eu estou falando são que Jay Weinberg e Alex Ventureira somente ganharão números ou identificações dentro da banda no futuro, quando fizerem por merecer. Bom galera, este vídeo deu um pouco mais de trabalho para fazer que os outros, mas realmente vale muito a pena se vocês gostarem. Então, se você gostou, deixe aquele like brutal para fortalecer. E muito obrigado a todos por assistirem. Deixe seus comentários e teorias, pois com suas ideias e teorias, me ajuda muito na produção dos próximos vídeos. Um abraço a todos, muito obrigado novamente galera, e stay sick. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho